Olá pessoal, tudo bem? Nosso papo de mestre de hoje é com a atleta Thaís, atleta de beach tennis da cidade de Palmas, que está participando de um torneio aqui em Gurupi. Thaís, como é que está sendo participado desse torneio? Qual é a expectativa? Como é que está sendo participado de tudo isso, já que é um esporte novo, emergente, que está crescendo e que tem muitos adeptos? Olá, boa tarde, tudo bom? Está sendo muito legal vir participar aqui em Gurupi. Nós costumamos fazer bastante campeonato lá em Palmas. E vira e mexe tem atletas daqui de Gurupi lá, então a gente está vindo para cá prestigiar os nossos amigos e os outros atletas também. Está sendo muito legal e fomentar sempre, cada vez mais, esse esporte que está mudando a vida de tanta gente. Isso, Thaís, para participar de beach tennis não tem idade, né? Criança, adolescente, adulto, idoso, já que é um esporte ao ar livre, na areia, com pouco impacto. Fala um pouquinho mais dessa experiência de você como atleta e convida o pessoal para iniciar o beach tennis. Eu tenho um ano e meio que eu estou jogando, já perdi 23 quilos no jogo e está sendo maravilhoso. Está eu e meu esposo e minhas filhas agora estão começando também. Então está sendo uma experiência maravilhosa e eu convido cada um de vocês, tanto para quem quer emagrecer quanto para quem quer qualidade de vida e competitividade também, que aqui é maravilhoso participar de cada torneio. Então vem com a gente participar também. Isso, sou o professor Adriano Rodrigues, falei com a atleta Thaís de Palmas no nosso papo de mestre de hoje. Thaís, sucesso para você, que você continua nessa pegada aí, muito importante ter pessoas com iniciativa como você. E estamos juntos, valeu pessoal, até mais!